Vou no período de vida louca, tô de muletom e tuca, cabo, mil plantão na boca e eu vou pro baile curtir Destino é casinha, do salve nas novinha, se trombar com os coxinhas eu falo que sou MC o maluquinho Favelado, bem trajado, o bolso com dinheiro, tô fumando águas com os parceiros Nós atividade menor de comunidade, se tentar pegar meu lado eu vou pegar o seu primeiro De glock na cinta e jacaré no clite, eu tô levando a vida desse jeito Mas os pinto nós é guito, vivo nos caminhos estritos, eu de quem nasci pros coxinhas que eu sou suspeito E que se foda, bota aqui, bota a cara aqui, vocês não aguentam tudo que eu vivi Imagino que eu vi, nós só vê o tipo de coisa que só sabe que é daqui Os menor cresce revoltado, contra o Estado, depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado e seu sistema é de safado Aperta pro meu lado, e que se foda, sai do chão e solta os pra É fuga, nos bota de miota, troca as rotas pras casinhas do mar Na Zona Leste sempre é nós que tô Juntos no meio que tá, o É fuga, nos bota de miota Troca as rotas pras casinhas do mar Na Cachoeira sempre é nós que tô Tchau, 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 tchau O que é isso?